Eu não acho que nenhum de vocês tem um tempo pra se preocupar Porque suas carreiras no futebol restam pestes a ser destruídas Entretanto, houve uma mudança de planos Um desafio, ou o blue luck deve ser salvado Em três semanas o próximo estágio então será Uma partida que o futuro do blue luck moldará Vocês jogarão contra a seleção Sub-20 do Japão E no nível que vocês estão agora Vocês podem acabar com a seleção japonesa Preciso mostrar o meu valor pra poder ser titular Tenho que me destacar apenas um nó Chance é o que você terá É a hora de testar Como em campo vocês podem diferenciar Time escalado vocês ganharão Esses são os onze que vão entrar na seleção do Japão São jovens talentos Mas tem que mudar essa era O blue luck O blue luck E vou do blue luck avançar Disparo, recebo a bola E se tem algum problema com isso Direita, esquerda, por cima, por baixo Feita, dupla, isso é mais rápido Pera que eu já passei Vou te aniquilar No fio eu te driblei Fazer direto, toque por cima Eu já previsto, interceptei Verdigas que sabem a camisãozinha do blue luck Que os atacantes são como ladrões E zagueiros policiais Polícia que nessa partida eu não vou deixar Nenhum de vocês aqui o gol roubar Eu vou aniquilar Não cedo espaço pra jogar E você é o que? Um cante guardar E aí vem o meu dono Contra o quadro e o fio muralha de ferro O blue luck não pode se mover Que vamos garoto pro Diz Isso aí é com você Avanço, passa a bola Recebo e driblei você Cruzamento perfeito, direto para o gol E mesmo assim ser roubo Ele vem de novo Preste atenção, não passe da bola O que ele vai fazer? Estamos salvos ali Não pode chutar Mas não fode E o Dizai acabou de marcar Que cruzamento lateral lindo Com camisa 10 de tocha e sai a capa De abrir o placar Agora entendi Ele quer estilo do jogo Somos só os filhos da semana Ninguém tô olhando pra nós Não se deixe levar Você só deve pra melhorar Porque hoje vou transformar Sua alegria e angústia Eu dei três chances Mas você não marcou Pra que serve um atacante que não marca gol? Está claro o que eu devo fazer Para que possamos vencer Vou usar de tudo o que eu tenho Pra no fim do acender Não sinta nada Passando o rei zigue-zague Eu passo por baixo Muito obrigado A combinação é de se viajar Chance de marcar Vou me separar Vai, eu passo pro gol Que eu vou driblar O passo é pro rei Então vou mostrar que aqui do meu irmão Eu posso ganhar Chute na trame Recebi, pode ver Vamos avançar Chutando direto pro gol Não te permitirei marcar Ei Nagy, eu já vim Agora é com você Não dá pra dominar Então vou girar Enfim vou marcar Sem cheiro Nagy marcou um gol incrível O bloco agora empata o jogo É perceptível que você também quer marcar Me diga se é ruim É claro que não Assim no jogo eu também posso no frente da fora O jogo recomece Porque tá me encarando Em seu irmão de merda Nem mesmo me deu um oi Não vou jogar pra te ultrapassar Bem idiota, cê pode tentar Peguei Liblai, passei É perceptível que não pode me superar Posso localizar o passe Seu progata que eu inspirei Não existe tempo dos frecos Que merda Então eu criei Chate, passei De volta, triblei O eco devemos passar Está perto, mas nem canto, ninja Recebendo e vou avançar É admirar o seu objetivo Mas não pense nisso nessa lateral Não para de correr Avança até o fundo Passa lá na área Sempre vem a chuta O McBoo e Lock devem vencer Lindo, mas interceptei Que ironia, bola parada no meu pé Subi de meio o bloco Seu egoísmo é aquilo que guia Eu te triplei Eu avancei Não disse não ia passar Dentro da área Vou ajudar É claro que eu vou marcar Nos 40 minutos do primeiro tempo O Pulo que assume a liderança Com um gol de Toste Finalmente sem sentir a pressão Idiota Não pense que esse é o último tempo Que temos Só o que resta Começando a jogada Passando e driblando Não podem nos acompanhar Precisamos de atenção na jogada Podemos empatar Um passe na hora Chute na trave Cês não vão marcar Eu que recebo idiota Um passe direto Então vai se marcar Saco demais Essa que era a sua jogada E não se esqueçam que estou dentro do campo Seu medo eu não posso deixar sem juntar O relógio para O juiz apitou O que virá agora A seguir desse jogo Monstros se enfrentam É o que o jogaram E eu vou louco Seleção do Japão O campo todo treme E a torcida grita E não dá partida O que será que vai acontecer É só a corrida Seu lado Vente aos melhores Do Japão Se peça Alguns estarão A partir do século Sou de me vencerá Loki E vocês são do diabo Qual é que o No fim Se destacará Então todos vejam que é chegada a hora O rumo da partida em outra trajetória Vou deixar claro que é número um agora Vejam todos o protagonista da história Cala sua boca Formiga Queimada Gamebolsa De asa Bragueira De mim Que conveniente A hora que cê chega Apaga sua cara No vi Vai servir O clima muda Então O herói Será que esse dia Dá pitar Não sou mais fraco Igual o ano No fim da partida Eu vou me destacar De eu conheço sua arma Até o fim E ninguém caçar Pulsando e palpitando Não adianta Eu toco a corda toda Recebe a roga de defesa E campo seu destino é certo O mal ter pisado em você É que eu te confundi com o incerto Cala sua boca Não se irrite com tão pouco idiota É só isso que você consegue ver Mas tem esperado demais de você Consegue me acompanhar Quem você pensa que eu sou Não caia sobre o meu feitiço Demônio Sua hora chegou Eu entendi seu movimento Então não penso que agora poderá fugir de mim Muito lento Não acredito que essa mina Tô perfeita Que a parte supera a minha velocidade Assim Não adianta prever Agora cês entenderão Vou em minhas células Chute do dragão Não é possível O que acaba de acontecer O número 13 Chita o Yosei Marca um golaço Aí vem a dopamina Quem já estava na hora É o momento da mudança Vem buscando essa vitória Que é feita a alteração Se tem algum problema Atacante então lamina O que lhe resta no momento É apenas essa frustração Agora daremos início à tática Do nosso treinamento E o Yori aumentando as suas possibilidades Com o entorçamento Não calma e preciso Não julgue a capacidade Pois da minha especialidade Não sabem nem da metade Ainda é muito cedo E se não ganharmos já era O próximo gol a ser feito É o que decidir a partida Nunca passa Calho de merda Te leio e prevejo o que cê vai fazer Mas que droga esse bosta me seguiu Não adianta me ler Se não pode conter A espera sempre é recuperar Só de sair e faça o gol Onde que cê vai tampinha Agora o seu dono chegou Enquanto eu estiver aqui Nada vai fazer Pois esse é meu domínio Saia agora do meu caminho Lamento e forma Mas isso não vai ser pôr Isso não adianta contra-ataque Não posso permitir Compriando com precisão Sua jogada se encerra aqui Admito sua habilidade Seu giro que viva de imitação Admito cê é um pirralho E você é uma infeliz falsificação Droga não tô explodindo O suficiente aqui Pra marcar meu nome em jogo Eu tenho que dar mais de mim Esse é meu momento Eu sinto a sensação Em fluxo seu adentro Que vocês caem ao chão Isso é incrível De bicicleta de fora da área Não acredito Meu Deus A torcida vai ao delírio Estamos antes de uma lenda Me diga agora que você tem um plano Nada além disso eu pensei Agora é com vocês Não me interessa se o Blue Lock já venceu Fim da partida é próximo Não aceitamos perder Tudo correu como imaginado O Blue Lock não vai desaparecer Não dou a mínima pro meu futuro Ou pro futebol japonês O que importa é esse jogo Não ligo pro que acontecer Então quatro olhos de merda Por fim faça a gente vencer Barão Acho que chegou seu momento Agora perante a mim todos vão se ajoelhar Eu esmago qualquer homem Que usar no caminho Ficou Todas as coisas não sou seu amigo Tenho apenas um objetivo Isaac é um bom esmagar Vamos vencer aqui é o único caminho para a salvação Com o placar contra Perder não é opção Se o barão tem campo É porque o ego confia em nós Já não me importam se ele nos devorar Nosso objetivo maior é marcar 2 Quando camisa desce Última carta do Blue Lock Camisa ronze tá livre agora Pode parar de algum maçar Sai da frente eu tô caçando e sai Não é possível roubo do próprio companheiro Que esse cara é um cacicão Não consigo prever o teu movimento E aquilo não deixa eu passar Sem de sua jogada você vai tocar Vejo que é inocente ele é só uma ídia Eu dentro do campo vou te devorar Por causa do barulho Jogo mudou A ação de defesa desfez O meu drible vem peito impossível alcançar O pessoal alcançado eu não vou me deter Não me vejo a paciência Não tenho tempo pra tê Não vai comer poeira não é faro pra mim Minha genialidade permite a destreza do chute perfeito a seu fim Que loucura Eu não imaginava que isso fosse possível Meu corpo se moveu por instinto pra onde era preciso Eu já avisei quando eu estiver aqui Que não vão marcar Vem te superar do lado Eu soltei uma muralha Talvez vocês sejam a esperança dessa geração Então me mostrem de tudo que vocês são capaz Deixar passar Vou te atrasar Nós que faremos o gol Shinto não vou permitir você marcar E aproveitar o ataque chegou Não caiu tua tese na mesma jogada Que droga o bossinha já notou meu plano Mas mudarei meu combo agora A escuridão é o meu brilho Parece que isso precisa de um armãozinho Então eu irei ajudar Dorme bem feito o carasso Então tome em zag Hora perfeita pra marcar Não esperava por isso Então você é o coração O talento que tem aí Não se compara a minha visão Você é um jogador Mas é inocente Não adianta achar que está pensando a frente Se o núcleo estável não pode chutar E tente não vai superar Isso continua então olha surpresa Não terão atenção devido a realeza E a partir de hoje em zag não se esqueça Sua luz é a minha presa A última carta do Blue Lock Empata o jogo Camisa 13 show em barul Marca um magnífico gol Não deixarei tudo acabar assim Eu que marcarei por ultimo aqui Derrotarei Toshisai O momento chegou em fim Mostrarei pro mundo inteiro que essa história é sobre mim Já faz um tempo que o jogo e as entradas em cima do zag e eu Não posso permitir que ele se destaque se sobressaia no fim O clima que se do jogo aproxima Me tornarei a estrela principal Esse é o momento que mudará nossas vidas Por alguém que venderá no final Então tem que ter dor Sou idiotas Não podei me ler nem me acompanhar Minutabilidade Insana Então jogarei a sério Em campo Isso mudou de novo agora Só eu pra ser a sua última peça Até que refusada a nossa vitória Não percebi que isso já não me interessa Fugue não tinha o que fazer aqui Pode vir por onde vocês vão passar O momento da minha agora chegou Não aceito mais em sua sombra ficar Mas que melhor que é você Não tem que passar Mas que a ninguém vá não vai me parar Tudo meu foi fez especialidade contra mim Só pra desmarcar Sou superior do que todos aqui Não precisa ser fácil assim Eu entendi o que você disse pra mim Já é muito tarde pra ti Eu vou te soltar e aniquilar quem se encontra na meia frente Muito bem, hincha me mostra agora o quanto é eficiente Esse meu ring que eu conheço mas vou acompanhar Não vou deixar passar 50 chance de impedir Ele já conseguiu chutar Irmão contra irmão agora É você que eu devo esmarcar Você será sempre a minha sombra Por fim eu vou te superar É mais um gol É a virada Só sobrou um dentro da área E saque hoje camisa 11 Ele vai e ele faz a alegria de todo mundo O campo todo treino E eu torcida a gritar E não dá partida O que será que vai acontecer? Os corações de um lado Os corações de um lado Vinte aos melhores do Japão E faça alguns estarão E a partida do século Sou de viver em ser um Logo em você Sou do Japão Qual ego no fim se destacará? E aí